Fala meus amigos e minhas amigas, vamos agora conhecer John Company, a segunda edição chegando no Brasil pela Galápagos. Esse jogo mega, ultra, super pesado, nível 4.43 no BGG, chegando não para brincadeiras, essa caixa porrudinha aqui, olha só, chegando ao Brasil aqui para causar, sim, para causar mesmo, não só a caixa, como as moedas de metal, que são lindíssimas, vendidas separadamente, e você vai conhecer tudo que vem aqui dentro, e não é pouca coisa não. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Borders & Burgers, um unboxing de John Company. E agora, mais um jogo do Cole Well, que é o mesmo que fez aí jogos sensacionais, como Pax Family, todos lançados no Brasil. O Roots, olha que legal, vamos lá conhecer? Bora para o vídeo! Então, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos lá abrir então, John Company, para que você possa conhecer aqui o que vem na caixa. Eu acho que é um dos jogos mais pesados já lançados aqui no Brasil, né? É importante saber, é um jogo, então, de 1 a 6 pessoas, um jogo extremamente de temática econômica e política. Ele entra diretamente nessa categoria. Então, é um jogo bem específico para quem gosta dessa temática, né? Ele tem uma pegada um pouco semi-cooperativa, mas é interessante saber que ele, apesar de ser super ultra-pesado, depois que você lê o manual com cuidado e tudo mais, você consegue jogá-lo aí com uma certa tranquilidade. A questão é o tanto quanto você gosta de negociação, o tanto que você gosta de até um certo pusher luck. Isso mesmo é um pusher luck, tem pusher luck no jogo. Isso foi um pouco controverso, porque existe elemento bastante inusitado de sorte no jogo, acredite ou não. Então, aí vai talvez agradar ou desagradar algumas pessoas, porque sorte é um jogo que você batalhou tanto em determinados momentos do jogo, como aposentadoria, por exemplo, ele traz elementos de sorte e pode causar alguma frustração. Estamos tendo aqui alguns elementos primeiros, para que vocês possam ver aqui alguns peões, olha só que é bonito. O jogo em si, ele é uma obra-prima na questão de componentes, tá? Ele tá muito bonito, a questão dos inserts. Vocês vão ver aqui, à medida que a gente vai abrindo o jogo, ele foi, nessa segunda edição aqui, muito, muito, muito caprichado, tá? Ele parece até um item aqui de KS completo. Aqueles KS lançamento com o Strat Goals, assim, muito bem caprichado. Até então não tivemos aqui componentes até então, mostrando aqui, né? São componentes básicos, mas a gente vai ver aqui as cores e tudo mais jogadores e tal. O legal é que são seis jogadores, né? Apesar de eu acreditar que seis jogadores ficaria demasiado complexo e caótico, porque ficaria muito falatório, é um jogo de negociação, pessoal. Então, por si só, já direciona para determinado nível de jogadores aí. Não é para todo mundo, tá? É um jogo, por ser complexo ao extremo, né? O manual, ele não é um manual de fácil acesso. Já vou até adiantando, né? Você, obviamente, ao ter contato com o manual, já vai ter uma certa dificuldade. E não é aquele manual que você pega lá, já vai lendo, já vai jogando e tudo mais. Tem que ter uma certa afinidade com manuais de mais complexidade. Mas vamos aqui ao que interessa, que são os componentes. Olha que bonito! Olha só que legal! Todos diversificados, vejam só. Olha que bonito aqui, já na serigrafia já feita aqui, né? Já vem aqui impresso em laser, olha que bonito aqui, ó. Bonitão aqui os componentes, todos eles trabalhados já. Então, a beleza do jogo é que salta os olhos. É um jogo muito elegante no aspecto não da mecânica em si, mas um jogo... Ele é um jogo bastante luxuoso. Olha só que bonito! Ele tem esse lado que traz, assim, uma beleza, né? Particular. Olha só que legal! Todos os componentes, eles trazem esse... Parece até um certo adesivo já feito, né? Mas o ilegal é que você não precisa colar nada. Ele já vem todos os componentes, já, com essa característica. Tem que ter esse lado, assim, já... De elegância nos componentes, né? Vejam só. Olha que bonito! Ele traz aí... É um jogo político, então ele traz essas figuras políticas, né? E tudo mais aí nos componentes. Isso traz uma beleza à parte do jogo, né? Todo, pra todos os componentes, todos eles vêm com essas características, ó. Independente da cor, todas elas trazem essas figuras feitas aí personalizadas pra cada um dos componentes. Vejam só que diferente, né? Isso é um valor agregado, né? Já traz um diferencial, né? Sempre que a gente vê jogos assim, né? Com todas as peças já... Com essas figuras marcadas. E segue assim pra todas as cores. Como vocês podem ver. Os inserts são personalizados, então, como vocês podem ver aqui também, né? Depois a gente vai montar pra mostrar pra vocês como que fica. Mas, ó... Todas as camadas de inserts também são colocadas aqui. Ó, tem as primeiras peças de plástico. Aqui já não de madeira, mas também vêm. Olha só que bonitos. Todas elas de excelente qualidade também. Então, por isso que o jogo também não tem um custo muito baixo. Porque são bastante peças assim, e até agora não encontramos nenhum cartonado. Olha só que interessante, tivemos acesso. Agora as peças todas de madeira, já com a parte toda adesivada, já diretamente impressa na própria peça de madeira. E agora acesso às peças de plástico, né? Vejam só que bonito. Lembrando que é um jogo também longo, né? Joga de 90 a 240 minutos. Ou seja, são jogos extremamente longos. Isso que tem a primeira parte do jogo, né? Ou seja, ele tem um cenário 1 e tem vários cenários. E o cenário 2, já pra quem já jogou, eu não joguei, mas o cenário 2 parece que pode chegar aí até 7 minutos. 7, 8 horas de partida, pessoal. Então são jogos longos, partidas longas. É um tipo de jogador bem específico, conforme eu comentei. Ou seja, são jogadores que gostam desse estilo de jogo. Olha só que bonito agora a arte que nós vamos acessar aqui. Lembrando um pouco daquele estilo de Pax Pamir e tudo mais, que é do mesmo autor, inclusive. Então vamos acessar a arte desse tipo de componente. Então, aqui em determinado momento a gente encontra os conflitos da Índia aqui, ó. E nós vamos acessar essas pequenas bolachinhas aqui, que parecem até porta-copos de cerveja. Aqui, ó. Olha só que legal. Aqui nós temos aqui alguns itens que vamos resolvendo, ó. Interessante aqui, tá vendo? Mas todos com uma arte muito bonita. Olha só que legal. Então, outra fase de componentes aqui do jogo. Acesso aos dados também. Olha os dados aqui também diferenciados. Esses dados aqui são um pouco controversos, né? Faz parte até da aposentadoria lá, que você também tem acesso a pontos de vitória. Isso aqui traz um elemento de sorte muito, muito forte no jogo. Tem elementos de frustração no jogo aqui, no final, principalmente, quando você vai trazer aposentadoria para os personagens, que muita gente se sentiu um pouco frustrada com relação a isso aqui. Traz esses dados bonitos aí, para você poder utilizar no jogo, ó. Muito legal. Bem bacana, né? Olha essas bandeirinhas, pessoal. Olha essas bandeirinhas aqui. Todas de metal. Que coisa mais maravilhosa. Todas de metal. Por isso que eu falei, tem itens que parecem de KS. Parece que veio de KS como stretch gloves. Olha só. De prata, de ouro e de bronze. Olha que bonitinho. E essas bandeiras vocês colocam assim, ó. Que bonito. Você vai colocando aqui, ó. Você cola aquelas peças de plástico que a gente encontrou anteriormente, ó. Vai colocando nas cúpulas, tá vendo? Aqui, ó. Que bonito, ó. Vai colando assim. Tanto as peças de ouro, quanto as peças ali de pata e tudo mais, ó. Tá vendo? Vai ficando muito legal. Temos acesso a cartas. Isso aqui nós vamos ver agora no final do vídeo. Pra que vocês tenham acesso a todas essas cartas. Uma quantidade de cartas muito alta, tá vendo? Todas elas aqui lacradas, ó. Então, nós vamos dar uma olhada em parte delas aqui no final do vídeo. Pra vocês terem uma ideia da arte e tudo mais que a gente encontra. Tiramos o insert. Legal que vem o insert pra guardar a grande parte do material que vem disponível no jogo. Dos componentes. E agora temos acesso aos primeiros cartonados aqui que vem, ó. Então vem os manuais e tudo mais, né? Olha que legal. Acesso aqui ao tabuleiro, né? Ó o tabuleiro. Vamos dar uma olhada no tabuleiro aqui. Um tabuleiro muito elegante, inclusive, ó. Luxuoso, né? Olha só que bonito, ó. Ele tem todo esse fator histórico, né? Inclusive o manual indica que se conta história. Tem uma questão até interessante de contar pra evitar controvérsias e tudo mais. Mas ele traz aí fatores positivos e negativos com relação à política que passou na época e tudo mais. Sempre tem as pessoas que não gostam muitas vezes de trazer isso aí à tona e tudo mais. Então por isso o jogo traz essas revelações e traz à tona esses fatores positivos ou não são importantes. Fazem parte da nossa história. E a quantidade de cartonados é muito grande, vejam só. Aí temos aqui acesso ao dinheiro do jogo, que vai vir, obviamente, se pode comprar separado. Vendido aqui no Brasil as moedas de metal, né? Temos aqui, ó, os cartonados, os outros elementos de papelão, né? Olha só. Vendido aqui no Brasil. Vendido aqui no Brasil. Vendido aqui no Brasil. Vendido aqui no Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau.